Eu uso um molde para dar formato de ossinho. Você pode usar qualquer outro molde ou fazer na mão as bolinhas. Se o seu cachorro for pequenininho, as bolinhas podem ser menor. Vou ligar a desidratadora e programá-la. Oito horas a 65 graus. Oito horas depois, os perniscos estão prontos. Bem sequinhos. Gosto de guardá-los nesse pacotinho, pois ele sela bem. E tem uma durabilidade de até seis meses, se bem armazenados. Oito horas a 60 graus. Dez horas só.